...a pesquisa que a gente faz, que aponta que somente 443 municípios têm alguma iniciativa de coleta seletiva. Isso não quer dizer que 443 municípios têm coleta seletiva, é só alguma iniciativa. Se a gente considerar que a gente tem 2.565 municípios, esse percentual é muito baixo. Se a gente pega a cidade de São Paulo, por exemplo, somente 1% da cidade é servida de coleta seletiva. Então, o grande desafio, a grande oportunidade que nós temos é a implantação da coleta seletiva no país e é o que a lei está prevendo. Até 2014, a lei determina o fim dos lixões e a implantação da coleta seletiva. Então, esse é o grande desafio que a gente vai ter que perseguir nesses próximos anos e somente com a implantação da coleta seletiva a gente vai ver resolvida a questão da gestão de resíduos no país. De qualquer forma, tem aí um, e eu falo em nome da indústria, tem a visão de como a indústria pode ajudar nesse grande desafio. E está muito claro no artigo 33 da lei de resíduos sólidos que a obrigação da indústria é fazer a logística reversa, ou seja, implantar um sistema que seus produtos sejam descartados de forma correta, e isso será feito através da instalação de pontos de entrega voluntária e apoio a cooperativas de catadores. Que é o que a indústria vem fazendo, de uma certa forma, algumas muito, outras pouco, outras nada ainda. Mas esse é o caminho que a gente gostaria de continuar trilhando, é o caminho que tem se mostrado muito vitorioso em função dos índices de reciclagem que nós temos no país, e é assim que a gente vem construindo a nossa proposta, que rapidamente eu vou expor para vocês. De qualquer forma, essa proposta tem alguns pilares que o setor privado, através do sempre, a gente não abre mão. O primeiro dele é que, qualquer que seja a implantação dessa proposta de logística reversa, ela tem que preservar a competitividade do setor privado, porque sem ela não vai ser possível a gente ter recurso para atacar esse grande desafio que é a questão das embalagens. O segundo ponto é que, qualquer que seja a proposta que a gente vai construir, ela vai ter que ter a inclusão dos catadores. Terceiro, a possibilidade de ter parcerias, porque sem elas, efetivamente, nenhum dos setores conseguirá atingir esse objetivo. O quarto ponto é a articulação entre todos os atores, porque a lei tem um princípio da responsabilidade compartilhada, em que a responsabilidade da gestão de resíduos está distribuída em toda a cadeia de forma uniforme, desde lá da ponta do consumidor, como do fabricante da matéria-prima, passando pelos envasadores, passando pelo varejo e passando pelo governo, todos são responsáveis por se fazer essa logística reversa. E, por fim, a gente não abre mão de que, nessa solução, tenha a coleta seletiva, porque é a grande oportunidade que a gente tem de coletar as embalagens no domicílio das pessoas e não deixar que essas embalagens sejam destinadas de forma incorreta no meio ambiente, e daí sim, fazendo com que essa coleta seja muito mais complicada, complexa e cara. O SEMPRE, só para vocês terem uma ideia, hoje ele congrega essas empresas todas, são as grandes empresas que produzem e vazam e utilizam embalagens no Brasil. Por favor. E aí Obrigado.